Você sabe como é aferido um percurso de corrida? Você acha que o cara pega de moto ou de carro, marca e vai? Nada disso! Eu vou te mostrar isso hoje, então faz o seguinte, se ajeita aí, tá começando mais um programa de quilometragem hoje com informação pra você. Bora! Pra explicar como é que funciona, em seguida vocês vão ver algumas imagens aí. Tem uma equipe grande trabalhando aqui nessa marcação de uma prova que vai acontecer em breve aqui no Rio. Eu peguei um dos caras que tá nessa equipe também, que vai explicar tudo pra vocês. Marcelo, fala pra galera que fica reclamando, fala assim, ah, minha prova deu mais, deu não sei o quê. Porque é fácil? É simplesmente montar numa moto e marcar a aferição? Como é que funciona? Não, não, não. A gente usa um aparelho chamado Crane Jones, que a gente coloca numa bicicleta. E a gente, pra ter noção, a medição não é feita por quilômetro, é feita por pontos. A gente faz uma regra de três, faz umas contas, né? De repente a gente pode até mostrar mais tarde como é que funciona. Faz uma regra de três e a gente sabe que cada quilômetro tem quantos pontos. Então a gente vai por pontuação, vamos supor, que não é uma medida exata, né? Vamos supor assim, cada quilômetro tem mil pontos. Então o quilômetro, o primeiro quilômetro vai ter mil, o segundo quilômetro vai ter dois mil, o terceiro quilômetro vai ter três mil pontos. Só que não é a conta exata, é seis mil alguma coisa, três mil alguma coisa. E você tem que ter muita atenção pra fazer a medição. E outra coisa também, a gente faz pela tangente. Então, vocês tem que aprender o que é tangente. Sempre o menor percurso, aonde o corredor vai passar. Se a gente fizer uma corrida, fazer uma medição, o carro faz a curva, vocês vão correr mais. E quem correr o menor percurso, vai poder fazer o tempo melhor. Então até, vou ser lido pra vocês, tenta correr sempre fazendo as tangentes. Vai fazer a curva, por exemplo, faz a curva mais próxima possível. Exemplo, você sempre tem que correr, claro, numa reta, não precisa, mas numa curva, sempre beirando o meio fio, porque aqui no Rio é bem fio, né? E em outros lugares tem outros nomes, sabe? Não sei te dizer, não, porque aqui no Rio é meio fio. Você sempre fizer a curva beirando o meio fio, você faz a tangente, claro. Se tiver uma curva pra direita ou pra esquerda, já não vai funcionar o meio fio, né? Você tem que olhar e fazer uma linha reta entre as duas curvas. Aí você consegue chegar e fazer uma tangente perfeita e fazer o menor percurso. Essa questão de pontuação, cada metro é um ponto? Como é que é isso? Não, isso não é cada metro. A gente faz uma... os meditores fazem uma ferição antes da bicicleta, junto com o trem de ônibus. Então eles fazem, medem, 300 metros, com uma fita metálica no chão, que não tem dilatação, fita metálica. Eles vão lá dez vezes e fazem uma média das dez vezes que eles passaram 300 metros. Aí eles têm a ponta... de cada 300 metros tem uma quantidade de pontos. Eles somam aquilo e vão descobrir qual é a média de pontos pra cada 300 metros. Aí eles fazem uma ponta pra poder saber quantos... 300 metros até chegar a mil, certo? Chegou a mil, eles sabem. Cada ponta ferida que eles fizeram lá, pra chegar a mil, vamos dizer, tem um certo tipo de pontuação, certo? Aí, quando você chega e faz essa transferência de 300 metros pra mil pontos, você consegue saber quantos pontos tem por quilômetro. E não é por metro, é por quilômetro. Por quilômetro. Por isso que sempre para, se você ver uma medição, eles param, olham no credionis, que é o aparelhinho que fica na roda da frente da bicicleta, dá uma olhada e vê a pontuação. Eles vão lá e colocam a pontuação no caderninho deles. Se vocês darem uma olhada, não tem nada de quilômetro, não é isso. Tantos pontos... É número. É número, sempre é número. Entendeu? Eu fiz uma tabela, sabe? Tipo assim, é muito complicado de fazer. Tipo assim, parece até que tem que ser mecânico da NASA pra poder fazer uma coisa dessa. Esse Crane Jones é como se fosse um velocímetro, um odômetro, na verdade, né? É, bem parecido. Igual o odômetro de carro, né? É bem parecido, só que ele é mecânico. Não é nada, não tem nada, ainda não é permitido pela Confederação Internacional fazer nada digital. Tudo é analógico. É, tudo é analógico, tudo é bem mecânico. E eu tava conversando com você outro dia, tem até questão de latação do pneu, é muito detalhe, hein? É verdade. As pessoas até não acreditam, mas acontece isso mesmo. O que que acontece? É porque o aparelho, ele fica na roda, né? Fica na roda. Então a roda, dependendo, tem a questão de giro, né? Dependendo da temperatura, por exemplo, se tiver frio, ela contrai. Se tiver calor, o pneu delata. Então o que acontece? Você vai lá, faz essa aferição, você vê... A primeira aferição dos 300 metros, eles vão lá e vão fazer, vão pegar, vão fazer tudo certinho. No final, eles vão lá pro mesmo local que eles fizeram a aferição e vão mais 10 vezes pra fazer a aferição da bicicleta. Aí nisso, eles vão ver a delatação do pneu, que é mínima, mas tem, porque o pneu tá andando o tempo todo. Vamos dizer, no quente, aqui no Rio de Janeiro, vai ter uma delatação. Então essa delatação eles tiram. Se aumentou a delatação do pneu, quer dizer, ele vai rodar menos... Vai dar diferença. É, vai rodar menos pra poder fazer aquela quantidade de pontos. Então a gente tem que também tirar a delatação do pneu. É muito detalhe, hein? É muito detalhe. E a gente acha que é só chegar e correr? Não, aí tipo assim, a maioria dos corredores, né? Corre com GPS. Aí fala assim, não, porque deu menos, deu mais. Porque minha corrida tá... Geralmente quando tem uma corrida oficial, é medida desse jeito que vocês podem ter certeza que você tá fazendo o percurso correto e medido correto. Outra coisa que é importante, de acordo com a regra, nunca se pode ter um percurso em provas oficiais menor do que foi divulgado. Se é uma corrida de... Uma maratona, ela tem que ter aquela medida. Ela pode ter a mais, mas ela não pode ter a menos. A menos nunca. Aí você pode me perguntar assim, mas por que não pode ter a menos? Por que vocês não podem medir a menos? Primeiro, existe recorde. Se você colocar uma prova a menos, o cara bate o recorde numa prova que não tem aquela quantidade, aquela distância que foi divulgada. Então a regra diz que você pode ter até 5 metros de erro. Mas é 5 metros de erro em cada quilômetro. 5 metros no total de uma maratona. Entendeu? Isso é bem pouco, né? É pouquíssimo. A pergunta que a gente tava vendo que o pessoal tá passando aqui, fazendo aferição, tem uma equipe grande de bicicleta. Como é que funciona? Vocês estão... São quantos aferidores estão participando hoje? Tem nível de aferidor? Como é que é? Explica pra gente aí. Pra você agora, no mínimo, tem que ser 2. Porque um mede e o outro certifica a tua medição. Antigamente era assim, mas agora tem que funcionar desse jeito. Um mede e o outro certifica a tua medição. E quantos a nível existe? Nível A, nível B e nível C. Todo mundo que começa como medidor é nível C. E aqui nós temos, medindo hoje, uma das melhores equipes que nós temos no Brasil. Tem o Rodolfo Westman, a Suzana e o Fernando. Fernando Azeredo. E eles são medidores A, né? Então não tem como sair nada errado. Não tem erro? Com certeza, nessa prova e nas outras que eles medem, não tem erro. Não tem erro. E aí, como é que são os próximos passos agora? Primeiro passo hoje é aferir o percurso, certo? A prova vem e fala assim, ó, eu quero fazer o percurso X. Entrega pra vocês. Aí vocês vão lá, vão aferir se tá realmente batendo, se é isso que tá batendo certinho. Daqui pra frente, como é que faz? Esse percurso, ele é aprovado? Pra ele ser homologado, é simples? Ou como é que é? Como é que funciona? Não, é um outro processo. Você mede. Primeiro passo é os medir. Você faz a medição, faz a medição. Legal. Geralmente a gente faz a medição. E quando a gente tem tempo, a gente vem outro dia só pra colocar a marcação no chão. Aquela pintura? Aquela pintura. A gente faz a pintura no chão. Aquela pintura que eu sempre corro atrás pra poder mostrar nos vídeos, né? É isso aí. Às vezes a gente faz a medição, você fica com o que eu vou fazer. A gente não colocou no chão ainda porque a gente tem que ver com o tempo. Porque pra você medir e fazer a medição, você tem que colocar os pontos de referência de cada quilômetro. Exemplo, se fosse aqui, eu ia colocar o número do apartamento que tá ali na frente, que é o 2826, a Avenida Atlântica 2826. Eu ia pegar esse quiosco como referência, eu ia pegar o posto de gasolina que tá na nossa frente aqui. Quanto mais referência, melhor. Quanto mais referência, melhor. Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos mais ou menos a uns 10 metros da última bomba do posto de gasolina. Isso também é colocado, entendeu? Que tem que ser fácil pra qualquer pessoa que pegar achar aonde tá a marca. Que nem sempre é você que vai marcar, né? Não, nem sempre. Às vezes tem outra pessoa, outra equipe, sabe? Mas tem que ser uma coisa fácil pra qualquer um entender. Até pro organizador da prova poder ver e colocar as placas de quilômetro, entendeu? Quer dizer, o trabalho começa ou de uma termina só... Ou depois da prova. Ou depois da prova. Que ainda tem a colocação das placas, né? As placas tem que ser colocadas no local exato aonde tá a marcação ou aonde foi medido. Pra vocês não terem diferença no tempo de vocês, entendeu? Cada quilômetro tem que ser exato. O percurso que vocês aferiram, ele sempre vai ter... A gente pode ficar tranquilo, vai ter o selo, vai ter... Como é que funciona? Vocês entraram na prova, pode ter certeza que o percurso é nível internacional, é isso? É isso aí. Eu até esqueci de falar. Aí você faz um processo com todas as medições, todos os pontos, aí você manda primeiro. Se for uma prova a nível nacional, você manda pra Confederação Brasil de Atletismo, que é a CBAT. Aí eles vão lá e dão o selo da CBAT. Se for uma prova internacional, que é o caso dessa aqui, a gente manda pra CBAT, manda pra IAP e manda pra ENDS. Aí existe um processo, eles vão dar o selo. E aí você manda, né? E as pessoas vão confirmar a medição, que eles também são óticos em fazer isso. Os pontos que a gente coloca, as tangentes que nós estamos fazendo, as curvas, é tudo no mapa detalhado que a gente manda pra lá. E eles vão chegar e vão aprovar ou não. Aí é um processo, a gente espera a aprovação. Mas geralmente essa equipe, como médio, tem sempre a aprovação. Porque é uma das menores equipes, não só do Brasil, mas do mundo. E quais são os selos que existem? Quais são os níveis de aferição de percurso? Por exemplo, é nível ouro, prata, bronze? Como é que funciona? E o que que diferencia? Na verdade, o selo na sua medição. A medição é um ponto muito importante pra você poder ter os selos, os selos internacionais da Confederação Internacional de Atletismo. Que é a IAP junto com a ENDS. Então a medição é o ponto principal. Como é que tu vai fazer uma prova que não tem a medição exata? Mas tem outras coisas, hidratação, se tem hidratação suficiente, o serviço oferecido acontece, serviço médico e uma série de outras coisas que é catalogado pra você poder ter os selos dentro da sua prova. E você nunca começa tendo o selo ouro. Você tem que ter um tempo de maturação. Tu começa com o selo bronze, aí passa um tempo, as pessoas realmente estão cumprindo. Aí eles vão lá e passam pro prata e depois passam pro ouro. Se tem o selo ouro, você tem que ter tantos atletas de elite que façam a prova, vamos dizer, se for uma maratona, abaixo de um tempo X que é determinado por eles. O selo prata, você tem que ter a mesma quantidade de atletas, mas que tenha, que faça abaixo de um determinado tempo estipulado pela Federação Internacional. Então não é só a medição. Mas se não tiver medição, não tem nada. Antes de você ter atleta de elite, o campeão mundial, se não tiver a medição correta, nunca vai ter esse selo. A gente infelizmente vê várias provas pelo Brasil que acontecem dessa forma, né? A medição não é feita de forma correta. O ideal seria que todo mundo tivesse as medições, toda prova tivesse a medição. Não só pro atleta de elite, mas pro atleta que, pô, a gente não pode chamar de final de semana, mas gosta de correr. Porque todo mundo quer finir seu tempo, né? Todo mundo quer chegar e falar, pô, fiz os 10 quilômetros. Então, às vezes você, corredor, faz uma corrida no meio de nada local, e fala, pô, meu tempo diminuiu. Aí tu vai fazer, pô, mas o tempo, pô, corria a mesma coisa, tava tão bem, e meu tempo chegou e aumentou. É porque uma dessas provas não tava com a medição correta. Pode ter certeza disso. Infelizmente. Bom, Marcelo, então vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer uma meia-maratona no interior de Minas Gerais, que é a minha cidade lá. Eu quero meu percurso aferido, homologado, tudo direitinho. Como é que eu faço? Como é que é o processo? Bem, se for a nível nacional, tem que fazer uma solicitação pra CBAs, pra Confederação Brasileira de Atletismo. Ela vai lá e vai escalar o medidor, geralmente, pra não ter o custo não ser muito grande. Ela vai lá e escala o medidor, cara, é o medidor do estado, o mais próximo que tiver, perto da sua prova. Aí você quer uma prova internacional, aí os medidores vão ter que levar o nível, né? Geralmente é chamada essa equipe aí uma prova internacional. Aí, tipo, a CBAs vai escalar, ou vai solicitar que você chame os medidores, eles vão lá e vão fazer a medição. Pra prova ter o nome internacional, então, aí, não sendo só o marketing, seria, no caso, dessa forma, né? É, tipo assim, como eu falei, tem nível de medidores, né? De você, A e B. Então, pra você fazer uma prova internacional, tem que ser, no mínimo, A e B, entendeu? E tem que ter um A, porque o A, ele vai mandar... O A, pra vocês entenderem, o A é o mestre. Hoje mesmo, nessa medição aqui, nós temos o Rodolfo no Mestre, que, na verdade, é o percussor da medição aqui no Brasil. Então, ele não é só, não só ele, né? Mas, por tudo que tá aí, eles podem muito bem, a gente faz medição em toda a América Latina. Entendeu? Então, até porque a agenda deles é apertada, né? Então, se você quer fazer uma prova boa, já tem que se planejar, pedir pra poder cair na agenda deles. Porque, senão, fica complicado. Quer dizer, uma prova internacional, né? Se for nacional, não existe outros medidores. Viu só? Viu como é que é fácil? A gente só chega e larga pra poder correr e depois fala assim, meu GPS não deu. Aí, ó. Cheio de informação, tangência. Você viu que o percurso, quando tem lá o selinho, é que realmente tá ferido. Você pode bater e falar, não, eu bati meu tempo porque tava lá marcado direitinho. Viu como é que funciona? Maratona, não é... Esse aqui é o primeiro dia da marcação de uma prova que vai ter em breve aqui no Rio. Então, quer dizer, vamos vê-los passar por aqui pelo menos umas três vezes ainda. Assim como eu fiz na Maratona do Rio, eu acompanhei... Eu sempre tô acompanhando essa turma. Os vídeos que eu faço de dica é sempre acompanhando o rastro deles. Então, pra vocês verem como é que funciona. Isso eu consegui ver aqui no Rio. Eu morava em Juiz de Fora, não conseguia ver porque as provas lá não tinham, infelizmente, dessa forma. Mas fica, então, você, governador de prova, quer montar a sua prova, tá aí, ó. Olha que bacana a informação. O Marcelo acabou de passar pra gente. Como é que funciona? Então, você tá aí o caminho das pedras. Vai na CBA, te solicita. Faz uma prova bacana, que assim não tem nenhuma reclamação. Gostaram das informações? Tem alguma dúvida? Manda aqui nos comentários que eu passo pra organização toda aqui dos aferidores. Começo com o Marcelo, com o Rodolfo, com o Fernando. Estão sempre aparecendo nos vídeos. São muitos solistos e a gente sempre responde pra vocês aqui. Tem dúvida? Manda aí. Beleza? Gostou do vídeo? Um vídeo diferente, muita informação pra você que só tá pensando em correr. Viu como é que é a dificuldade. Se você viu o selinho, você vai ficar mais tranquilo? Tá aí, então. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem, vai ficar bem fácil. Programa, quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa, quilometragem, tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal, dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos interessantes como esse, com muita informação, não só provas, não só treinamento, tudo o que envolve o mundo da corrida. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Porque assim que os vídeos saírem, vou ser notificado e assistindo sempre em primeira mão. Certo? Esclarecer então como é que funciona a aferição de percurso de prova? Espero que sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL